Gears of War tem uma história extremamente rica, mas a sua riqueza passa também pelos vários modos multiplayer. É isso mesmo que vos vamos mostrar no Truques e Dicas de hoje. Em Gears of War 4, uma das técnicas que podemos utilizar é esconder-nos, mas sem nunca perder o sentido. Bem-vindo a mais um episódio. Desta vez vamos dedicar este episódio aos modos competitivos de Gears of War 4. Esses modos são os modos multiplayer e por isso o Pedro está completamente focado. Pedro! Vamos falar, já começou o episódio. Desculpa, eu estava super focado, já estava de fones de Gears of War 4, como podem ver, todos vermelhinhos, todos pipis. Comando Elite, Gears of War 4, portanto... Mas eu é que tenho a t-shirt. Todo pró, já estava todo pró, mas eu não sou nada pró. E não sou nada pró neste sentido da cena mais competitiva e... Ok, Destiny sim, Gears of War, nem tanto. Os players são diferentes, as coisas são diferentes, as maneiras de estar também são diferentes. Portanto, vamos então aqui explicar algumas daquilo que é o fundo... Vá lá, os modos core... Eu se calhar aí começo eu, porque senão tu vais começar a jogar. Ok, então... Mas simplesmente vocês vão logo ao Matchmaking, onde tem os vossos modos competitivos. Os modos principais, os core modes e depois os modos competitivos. No score mode temos vários tipos. O Team Deathmatch, que é que, tal como o nome indica, a minha equipa contra a dele... Simples. Ou de outra forma qualquer. Esse até eu sei. Este é o mais simples de todos e é um mod que qualquer pessoa consegue jogar, vai jogar e vai querer jogar, porque é extremamente divertido e difícil, por vezes, quando encontramos pessoas, ao contrário do Pedro, que sejam mesmo ferranhas a jogar a Gears of War. Temos um modo muito interessante para mim, é um dos meus preferidos, que é o dodgeball. Que é um bocado como nós jogávamos na primária, ao jogo do mata, este modo é idêntico. Cada vez que nós matamos um inimigo, um dos nossos amigos ressuscita. E isto vai ocorrendo até que não haja mais inimigos em campo. O que retorna, tipo, um dos jogos que tem mais tempo de vida. Sim. Aqui, eles têm um average time de 8 minutos neste caso, mas são aqueles que ficas mesmo arrinhido até o fim. Exatamente. Há sempre a possibilidade de, quando um desaparece, aparece outro e isso vai mantendo o equilíbrio no jogo. Temos depois também o King of the Hill, que acaba por ser, tal como o Pedro adora, no Destiny 1 Controlling. Temos que controlar áreas no campo e, conforme temos esse controle, vamos ganhando pontos extra. A primeira equipa a chegar ao máximo de pontos ou, ao fim do tempo, ganha o jogo. É o meu favorito. Arms Race, para os fãs de Counter-Strike, que estão aí, que eu sei que existem. Tem uma coisa muito divertida aqui, que é o Arms Race. Tal como em Counter-Strike, vocês vão matando. Eu não lembro o nome do modo no Counter-Strike, mas sei que ele existe, que é... Começam com uma arma, quando atingem 3 kills com essa arma, passam para a arma seguinte. Para mim é o modo a faquinha. É o modo em que tu começas sempre com a faquinha e depois é que vais... E vais subindo. É verdade. Temos então o modo Guardian. Este modo também é muito interessante, em que cada equipa tem um capitão. Enquanto o capitão estiver vivo, há respawns. Depois do capitão morrer, acabaram os respawns dessa equipa. Portanto, eliminar primeiro o chefe da equipa, depois os pequeninos. Ok? Temos por fim o Warzone. O Warzone é um bocado um Trials of Osiris. É o modo mais competitivo que vocês têm aqui, dentro do core, em que vocês têm que eliminar a equipa adversária e têm apenas uma vida por ronda para o fazer. Se vocês morrerem, morreram. Não há respawns, não há nada. Aqui com o Joel dá sempre aquela coisinha. Estás a ver aquela luzinha lá ao fundo? É um sniper? Pum, já foste. E depois o resto da equipa tem que aguentar as costelas dos outros. Exatamente. Estes são os modos que vocês vão utilizar, normalmente, para treinar, por assim dizer. Porque, na realidade... Para treinar, isto é muito a sério. Estes são super difíceis. Estes são difíceis, mas, pior ainda, tem o modo competitivo. No modo competitivo, aqui é que está, efetivamente, quem é duro no Gears of War 4. Começam com o Escalation Mode, em que vocês, tal como no anterior, tinham uma espécie de Control, aqui também têm o Escalation Mode, em que têm que capturar as armas, as áreas. As áreas, sim. Quando capturarem as áreas, estão a ganhar pontos. A primeira equipa, a chegar ao máximo de pontos, ganha. Ou a primeira equipa que capturar as três zonas, ganha logo. Aqui é um bocadinho diferente do Control do Destiny, porque no Destiny tu consegues ter as três zonas e continuar... Mas, aqui, ainda temos mais uma coisa, Pedro. Aqui é, por cada ronda que tu passes, é-te adicionada uma arma no teu arsenal. Ok? Portanto, começas com poucas armas e, conforme vais vencendo, vais ganhando mais armas. Ok? E classes de armas diferentes. Exatamente. Mais armas diferentes. E depois temos o Execution, em que temos que iluminar a equipa adversária com uma execução brutal. Ok? E isso é algo que é mais difícil. Tem apenas também uma vida, tal como no outro modo, tem apenas uma vida, e apenas uma uma vida para conseguirem iluminar a equipa adversária. Estes são os modos. Vocês podem também treinar com outro amigo em co-op contra uma... contra a Inteligência Artificial, que é o Coop Versus AI, a Inteligência Artificial, mas aqueles são os modos de multiplayer de Gears of Warfare. Por acaso, eu acho muito difícil que haja este tipo de matchmaking do Coop Versus AI, porque tu podes de alguma forma treinar enquanto equipa com o teu amigo, com o teu clã, com o teu colega, seja lá, com o que for, e podes ir treinando algumas táticas ou algumas abordagens. Por acaso, é uma coisa que eu tenho que ver na relação ao Destiny, que tu nunca podes treinar contra a Inteligência Artificial, portanto, estás sempre obrigado a jogar contra alguém. E aqui ainda tens outra coisa boa, que é, tu podes treinar com o teu amigo em PC. Por causa do PC com o Play It Anywhere, vocês conseguem jogar estes modos todos com o PC. Há quem diga que tem vantagem quem joga com um comando como este, há quem diga que tem vantagem quem joga com um teclado errado. Digam-nos vocês qual é a vossa opinião. Ficamos com mais uma dica em relação a mais um videojogo aqui no Truques e Dicas no Salão de Jogos. E vemos-nos numa próxima vez. Até! Curiosamente, continuamos com uma perspectiva em terceira pessoa, mas com um ambiente totalmente diferente. Aqui assumimos a pele de Marcus Holloway, em Watch Dogs 2, um hacker que entra para um grupo de libertadores chamados de DeadSec e que tem como objetivo escor e denunciar o abuso de todas as informações digitais que possuem sobre as pessoas de San Francisco. Ora bem, mas como nada se faz sem dinheiro, a nossa dica é de como ganharem facilmente alguns tocos para investir em melhor equipamento. Uma delas é andar atrás dos sacos de dinheiro que estão espalhados pelo mapa. Outra, apesar de mais complicada, é mais eficaz. Basta que desbloqueiem a opção de perfilador aprimorado no menu do vosso telemóvel. A partir daí, quando passarmos por alguém, basta puxar do nosso telemóvel para saber se podem ecar a sua conta pessoal e transferir para a nossa. Simples, não é? Assim, até vão ter dinheiro para comprar o famoso drone, que tanta ajuda vos vai dar em todas as missões. Voltamos para o ano para uma nova época de Salão dos Jogos, depois do mercado de inverno fechar. No entanto, não deixem de passar pelo nosso site e pelo Facebook para ficarem a saber todas as novidades sobre o mundo dos videojogos. Até lá, boa jogatana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho